O nascer do sol é esperança, e não há problema Que possa acreditar, a nome de Jesus, a nome de Deus Nunca confiou, se pudesse impedir O nascer do sol é esperança, e não há problema Que possa acreditar, a vontade de Deus Levanta a tua mão, a tua peça vai Já se acabeça, a tua peça vai Já se acabeça, eu não vi, só pra me lutar Já se acabeça, eu não vi, só pra me lutar Já se acabeça, eu não vi, só pra me lutar Já se acabeça, eu não vi Música 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 Música